E aí, fala Jéssica Weber. Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem contigo aí? Tudo bem, melhor agora na tua companhia, na companhia do pessoal de casa, que sempre enchem os nossos corações de muita alegria, né? É... Ah, falei bonito agora, né, Samuca? É, falou bonito. Muito bom. Obrigado, obrigado. Muito bom. Vamos começar por qualquer? Bora! Então vamos lá. O ator Aripontora caiu em um golpe, Jéssica. Samuca, olha só, ele não é o primeiro, não é o último, infelizmente, né? Ele caiu no golpe de uma imobiliária do Rio de Janeiro, que alugava 13 imóveis do ator Aripontora, mas deu calote nele, Samuel. Que barbaridade! Eles deram cheque sem fundos. Mas lindo com cheque ainda, mas como é possível? Olha que sacanagem! E aí, o dono da imobiliária simplesmente deu os voadores aí e sumiu! Agora o Aripontora ainda tem um restaurante, né, que também tá com aluguel na imobiliária, ou seja, olha, só trambique, gente, só trambique, que sacanagem! Tal de cheque voador, então, Jéssica. O cheque borracha. Tu vê, né, hoje em dia que tem Pix, tem cartão de crédito aí, sem anuidade, essas coisas, tudo, ainda existem os golpes do cheque. Que sacanagem, né? Cheque, que barbaridade, né? Tem gente que usa o cheque ainda, né? Escreve lá num cantinho dele, dobra a pontinha dele, escreve, bom para dia tal, hein? Que tal? Que maravilha! E aí, o Aripontora... Deve ter dado um cheque predatado para a Aripontora, chegou na data, que é dele o dinheiro, sem fundos. Sem fundos. Muita sacanagem, né? Ele tá pedindo na justiça 20 mil reais por danos morais para essa imobiliária. E, né, o dinheirito dele, os valores corrigidos, com certeza. Mas, pelo visto, não vai receber, né, Samuel? Se o cara sumiu, se o cara fugiu, sacanagem! A Aripontora vai ficar sem o seu rico dinheirinho, ainda mais no meio da pandemia, né, Samuca? Que qualquer dinheiro faz muita diferença. Aí, deve ter um troco guardado também, né? Ah! Imagina que sim. Ele é um grande ator, né? E continua fazendo muito sucesso na internet. Verdade. Ele continua ganhando muito dinheiro, até porque ele se reinventou na pandemia, né? Faz vídeos super engraçados, tá bombando. Mas, o dinheiro é dele, né? Sacanagem dessa imobiliária aí, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Com qualquer negócio, com qualquer empresa que a gente vá contratar ou entrar em sociedade e tudo mais, né? Pois é. Ô, Jéssica! Vamos falar do casal ioiô. O casal ioiô. O casal ioiô mais famoso no Brasil, que tem outro por aí, né? Tu sabe quem é esse casal? Eu sei. Ah, mentira que tu sabe. Casal ioiô flagrada aos beijos, Jéssica! Aham, assim, ó. Mas isso quer dizer que... Bitoquinha. Foi um beijo de despedida ou um beijo de retorno? E aí? E aí? Primeiro, vamos falar quem é o casal, né? Quem é o casal? O casal ioiô. Marquinhos, tu sabe quem é? Não. Não, tem o palpite? Não, tem o palpite. O Mau Mau sabe, porque ele me falou mais cedo. O casal ioiô. Mau Mau tem palpite? Mau Mau sabe. Aquele sertanejo lá. É, isso aí. Mayara e Maraíza. Casal Mayara e Maraíza. Ah, não. Mayara e o Fernando. Tu também acha que é, Samuel? Eu acho que é. Mayara e Fernando. Exatamente. O Chico tem o palpite? Chico, Mayara e Fernando. Mayara e Fernando também. Então, não tem como ser diferente, né? Todo mundo acertou. Mayara e Fernando. Eles foram juntos. Ele, foi o Sorocaba. Foram todos os amigos, né? Num casamento. Em São Sebastião, Samuca. Ali, ó. E a Maraíza, cadê? A Maraíza não estava. Foi só a Mayara. Mas eles saem separadas? As duas saem separadas? Mas elas nasceram grudadas? Não, eu achei que não saíssem separadas. Elas nasceram, né? Da mesma barriga, ali no mesmo instante. Uma, um segundo depois que a outra. Mas não nasceram grudadas, né? Tá bom, tá bom. Tá, mas Jéssica, isso que foi um beijo de despedida ou um beijo de reaproximação? Isso que eu quero saber. Aí é que tá. Eu acredito e a Boca Miúda conta que foi um beijo de aproximação, de reaproximação. Que eles teriam voltado, teriam reatado. Tanto que estavam no maior chamego, olha só. Os dois assistindo aí, a noiva e o noivo entrar no altar e tudo mais. Casamento de um compositor que é muito amigo das duplas sertanejas. Inclusive, estava cheio de duplas sertanejas. Olha os dois aí, no maior chamego. Fernando cantando. Galopé! Canta junto, Jéssica. Não, não, deixa eles cantarem, eles que sabem. Aí depois tu faz aquele galopê, era bem longo. Galopê! Olha a cara da Maia. Olha o bracinho, ele ali ó, com a mãozinha. Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei. E aí, o que que tu acha? Voltaram ou não voltaram? Voltaram, voltaram. Voltaram, né gente? Voltaram. No último show que eu mostrei pra vocês aqui, que teve show de Maia Maraís e Fernando Sorocaba, os dois já estavam ali ó, só nos olhares. Voltaram sim, e esse beijo só selou a paz. Então, faz dois meses que eles anunciaram o fim, né? Do noivado, porque eles já estavam noivos, lembra? Que eles fizeram todo aquele pedido nos ares e tal, de Dubai, aquela loucura toda. Mas agora parece que reataram de novo. Vamos ver até quanto tempo vai durar, né? É. Casal, ioiô. Que eu confesso, e eu já falei aqui mil vezes, que eu cansei de falar desse relacionamento, né? Porque é idas e vindas, idas e vindas. É idas e vindas. Só que assim ó, eles tem que aproveitar a vida, né Samuka? Se eles se gostam, eles que fiquem juntos. Agora, se não conseguem, né? Aguentar muito tempo um ao outro, daí complica a coisa. Ah, iai. É de dar sono esse casal, ioiô. Já que você para e volta, você para e volta. Ô, Jessica. Esses famosos. Tu viu o que me aprontaram lá no Instagram da Record? De novo? Aquela conversa de ontem. Dá uma olhada nos stories lá do Instagram da Record. Ah, eu tô sem meu telefone aqui. O que eles fizeram? Me conta? Ah, fizeram aquele negócio da barba, com barba, sem barba ali. Não, primeiro que não foi lá no Instagram, né? Foi aqui os nossos queridos colegas, aqui o Gilson. Pois é, mas daí o pessoal do marketing adorou, adorou aquilo. Olha o Gilson, eu não sei quem foi. Obrigado, Gilson, obrigado. Quero saber quem deu a ideia para o marketing fazer isso. Olha, as ideias são dadas todos os dias nesse programa, né? Ai, que legal. Todos os dias. Segue a Record lá no Instagram, arroba Record TV RS oficial e dá uma conferida nos stories. E vota, deixa eu ver, o meu palpite aqui naquela minha foto é... 100, por favor. Dá uma olhada lá, pessoal. Ah, que tu prefere com ou sem barba, é isso? É, é, isso aí. Ô gente, vai lá, segue a Record, arroba Record TV RS oficial, porque a gente tá quase batendo 60 mil seguidores. Vamos até agora no programa esses 60 mil aí? Vamos? Pode ser? Vamos bater? O povo de casa ajuda, segue a Record lá no Instagram, arroba Record TV RS oficial. Vamos fazer brilhar os 60 mil já. Isso aí. Isso aí. Segue lá. Agora vamos mudar de assunto que a gente vai falar do nosso polêmico que ontem surgiu. É, aquela história do marido da Vevetta, Jéssica. Da Vevetinha. Ele falou sobre o suposto fim do relacionamento, né? O Daniel Cade, ele resolveu falar pela primeira vez, Samuca, se acabou ou não. Ó, chegamos aos 60 mil, Jéssica. Bateu os 60 mil? Ê, já! Obrigado, pessoal. Eu pedi o povo querido, né? Ó, vou te dizer, telespectador do Balanço Geral é o melhor, vocês são os melhores. Olha aí, povo engajado. Será que dá pra ver quem é o número 60 mil aqui? Eu não sei. Olha aí, eu acho que dá pra ver os últimos que seguiram, pra mandar vez pra eles. Que legal, obrigado, gente. Agora participa da enquete lá também. É, então obrigada pela participação. Voltando ao assunto, Ivete Sangalo. Então, o Daniel Cade, ele fez uma live, na verdade, a live dele, lembra que eu falei que ele excluiu todas as fotos com a Ivete Sangalo, suas redes sociais? Pois então. Ele fez uma live pra falar de um novo projeto dele, que são camisetas com estampas de natureza. E aí ele fez essa live pra falar sobre as camisetas, mas não pôde ser diferente, né? As pessoas queriam saber sobre a relação dele com a Ivete Sangalo. E ele disse que não sabe de onde surgiu isso, gente. Vamos ver ele contando? Roda aí. Então já vou, já vou logo começar a live adiantando esse assunto que... Fofoca pura. Não teve nada com o meu casamento, né? Não sei de onde que surgiu essa história. Na verdade, algum... Alguma semente do mal viu quando eu tava recomeçando o meu Instagram, né? Eu fiz o lançamento das minhas camisas, vou aproveitar então aqui essa audiência e vou falar desse meu projeto aqui, das camisas. Camisas inspiradas na natureza. Meu trabalho é esse e eu tô sempre tentando trazer pra vocês aqui o que há de melhor e as minhas experiências, os meus erros. Então é isso, né? Eu quero pra ser uma... Eu quero pra ser uma surpresa, né? Uma coisa bacana do trabalho da camisa. Virou esse rebuliço todo aí. Bom, mas ganhou engajamento aí, né? Porque o pessoal queria saber o que ele ia falar sobre o casamento, né? Só que, gente, é muito estranho. Onde há fumaça há fogo. Eu já falei isso e repito. Mas ele falou com muita tranquilidade ali que não tem esse negócio, Jéssica. E te chamou de sementinha do mal. Tu andou espalhando aí que te separaram. Eu não espalhei nada, tá? Eu, na verdade, eu falo a verdade. Então eu tô sabendo que ali tem alguma coisa. Agora que eles estão tentando disfarçar, isso é. O que que é? O veninoso tá comentando aqui a convoca do meu rio. O Vinho tá soprando aqui uma tese na nossa orelha agora. O que é veninoso? Tu quer saber se eles não podem viver assim, tranquilos? Ah, porque ela tá na... Sim, ela tá na Europa, né? Perguntou se eles precisam ficar grudados sempre. Se ela não pode viajar pra Europa e ele ficar aqui. Gente, o Salpão Kiko é o casal que não vai viajar junto, hein? E ele tava sem aliança, né, Jéssica? E eles se alian... É, sem aliança, até a Ivete já tinha falado sobre esse assunto da outra vez que surgiram boatos de que eles teriam se separado, né? Ela disse que é costume, os dois fazem, né, usam as mãos no show, ele é nutricionista, não sei o que, então estão sempre tirando, sempre tirando a aliança. Diz ela que isso é comum. Agora, ficar viajando assim, separado, já basta quando ela vai fazer show, né? Que daí ela faz show, vai sozinha. Ô, veninoso, experimenta tirar a aliança e voltar pra casa agora de tarde, ver o que acontece na tua casa, né? Ah... Ele falou delicadamente que a aliança está no coração. Até parece, né? É. Até parece o queridão. Você vai não gastar. Como é que tá o queridômetro pra ele? Isso atravessa o... Atravessa o Guaíba com um fontol na mão e não derrete. Chega lá do outro lado, lá com um teraço. Ah, verdade. É, né, Zambor? Tá, então quer dizer que eu que uso a aliança tô errado, então, Viné? Ah, porque 20 anos de casamento, tá dando discurso aqui na minha orelha. Ah, porque 20 anos de casamento, não precisa de aliança. Eu tô usando aqui, ó, não vejo nada errado aí. Olha, eu confesso que eu vou te falar. Ah, tu usa a aliança ou não, Zé? A aliança, eu não uso a aliança porque eu não me casei, né? Eu me juntei. Mas é aquela de compromisso, aquela do sorvete seco, tu não coloca? Ah, isso aí são os adolescentes que usam, de sorvete seco. Ô, Samuel, a aliança, ela chama. Pô, tem gente que olha se a aliança no dedo. É isso aí que eu vou azarar. Ah, será? Não, nada a ver. Usar o respeito, acerta com a aliança, não vou chegar perto. Ah, é o contrário. Será? O contrário. Pelo menos na vida que eu... Agora, eu entendi uma conotação disso ali. Não sei se o meu auditório aqui também, o pessoal do auditório aqui, as gurias, entendeu também, assim, eu entendi um pedido de receber uma aliança aí, né? Não, não. Um pedido de casamento, eu entendi aí, né? Não. O cara lá não... Ah, não... Como é que tá a história lá, Jéssica? Pelo contrário, eu não falei nada. Eu disse que o contrário. Então, só por aqui, só desculpa. Se usar aliança, chama a traição. Tá, então deixa eu pedir desculpas pra Jéssica, que todos nós aqui, ó, entendemos errado. Desculpa, Jéssica. Sim, vocês não estão na minha cabeça, não sabem o que eu penso. Entendeu? Ah, sobe... Olha o auditório, ó. Sobe o som do auditório. Viu? Viu? Esse é o nosso auditório. Ninguém entendeu o que tu entendeu, Samuel. Esse é o auditório mais animal do Brasil. Ninguém entendeu o que tu entendeu. Tu fica aí tirando tuas conclusões precipitadas sem saber. Eu entendi que tu tava se pedindo em casamento lá pro teu gaúcho. Eu não me pedi nada. Ele que vai me pedir um dia. Então, entendemos tudo errado aqui, pessoal. Desculpa, não, não, não. Não, não, não. Não foi isso, não, não. Não foi isso. Não foi isso, não. Não foi isso, não, gurias. Não foi isso, não. Tá, vamos mudar de assunto. Não foi isso, não. Que assunto chatos, gente. Que, meninos? Que enrola? Não me enrola? Desde que a droga é ver, Chico, é? Meu marido não está me enrolando. Nós somos felizes assim. Bárbara. Ah, vai ser ano que vem. Tá definido. Ah, bom. Então, por favor, né, Jéssica. Vocês estão, ó... Você disse que vai ser ano que vem. Criando uma história que não existe. Para de falar da minha relação, que aqui o lugar é pra falar dos famosos. Aqui a gente fala das celebridades. É um só assunto. A gente já tá famosa. Vamos, é, vai... Ô, Samuel, quer cuidar da minha vida? Vai pagar minhas contas. Vou mandar as minhas contas. Vou mandar as minhas contas pra sua casa. Nossa, Jéssica. É, isso aí. Quer cuidar da minha vida? Ah, pra falar... Tu vai pagar a conta de todas as celebridades que tu fala, hein? Bá! Não, eles têm mais dinheiro do que eu. Bá! Tá, vamos mudar de assunto? Porque a gente vai falar de um assunto seríssimo. Só se o editor-chefe mandar mudar de assunto. Senão, pra mim, tá bom esse assunto aqui. A gente vai falar do único assunto, do único motivo que dá cadeia no Brasil. O que é que aconteceu com o André Gonçalves? Pensão alimentícia foi decretada à prisão de André Gonçalves, gente! Ele que tá devendo... Quanto? São 350 mil reais de pensão alimentícia. Êtia! Pra Valentina Benini, que é filha da Cíntia Benini. Lembra que eles começaram um relacionamento lá naquele reality show do SBT? Casa dos Artistas faz muito tempo. Então, ele teve uma filha com a Cíntia Benini, a Valentina Benini, hoje com 18 anos. E ele tá devendo essa pensão aí, isso, gente, milionária, né? 350 mil reais. E ó, a prisão foi decretada e ele vai usar torneira... Torneira é bom? Torneira? Tornozeleira. Uma torneira eletrônica? Esse é o último grito aí, hein? Tu entendeu, né? Tornozeleira eletrônica. Gente do céu! Ó, diz a notícia que ele tem 60 dias pra se apresentar à justiça. Vai ter chilindró pra André Gonçalves! E a gente sabe que no Brasil a única coisa que dá prisão mesmo é o não pagamento de pensão alimentícia, né, Samu? 350 mil, hein? Ah, tem que pagar, né? É dinheiro, né? A gente na pandemia não tava trabalhando. Mas tem que pagar, né? Tem, tem que pagar. Aliás, tem uma história parecida com o Ronaldinho Gaúcho, né? É! Vamos falar do assunto, então. Vamos continuar falando do assunto que a gente vai falar do nosso querido conterrâneo. O que aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho? Que ele ainda não foi decretado à prisão, mas ele pode ser preso, Samuel. Não é possível. Ronaldinho Gaúcho tem uma semana, mais precisamente, sete dias pra pagar a pensão que ele deve pra ex. A Priscila Coelho, lembra que foi estipulado 100 mil reais por mês pra ele pagar pra ex? 100 mil reais por mês? Eu não consigo entender isso aí. É. É o dinheiro que o Ronaldinho tem, né? E a pensão, ela é feita em cima do que a pessoa ganha, né, Samuca? E o Ronaldinho tem bastante dinheiro. Então, depois de tantas, tantas, tantas tentativas dos oficiais de justiça de encontrar o Ronaldinho, finalmente ele foi citado no último dia 11 de novembro. E aí, gente, a Priscila conseguiu provar na justiça que teve uma relação estável com ele por seis anos, que era o que ela tava tentando provar, porque eles não tinham casado, não tinham nada, mas ela provou que ficou seis anos com o Ronaldinho Gaúcho numa união estável. E o valor da pensão ficou, então, 100 mil reais por mês, mas ele não pagou isso aí. Então, o Ronaldinho pode ter os seus bens penhorados nos próximos, daqui a sete dias, né, se ele não pagar esse valor aí pra ela, que já faz um tempo já que eles estão, né, nessa função. E também pode ser preso, assim como o Andresito ali, ó, que teve a prisão decretada. Eita, mãe! Eita! Ai, 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 imagina se ele vai preso de novo! Ah, pior, já ficou preso lá no Paraguai, né? É, ele ficou preso lá no... Outro assunto, outro problema. Ficou poucos dias na cadeia, né, porque a maior parte do tempo ele ficou num hotel de luz. É verdade, é verdade. Preso ele ficou pouco tempo. É, mas, ó, eu acredito que ele vai pra uma prisão bem pior do que lá, né? Ah, acredito que não. Você acha que ele não vai ser preso? Não. Eu acho que não também. Até porque esse dinheiro aí, gente, ele ganha só... A torneira eletrônica vai ser presa. O Ronaldinho tem dinheiro, ele vai pagar com certeza essa dívida, né? Mas a Priscila tá aguardando, ansiosa já pra esse dinheiro. Mil reais por mês. É, eu nem sei o que é isso. Nem trabalhando o cara ganha isso. Mas tu é apresentador do Balanço Federal, tu ganha esse salário aí rapidinho. Na vida toda? Que vida toda? Não, me conta essa, Samuel. Chegou, eu falei em 100 mil, chegou, me caiu um botão do bolso. Me caiu um botão agora aqui, ó. Até parece, até parece. Hoje é dia de desafio, né, gente? Hoje é sexta-feira. Próximo assunto, uma emissora pagou... Uma emissora de TV, pagou quatro mil reais. Não, ô, peraí. Hoje não é sexta-feira? Tá, pode ir. Ah, hoje é terça. Ah, eu achei que você teve desafio pro Samuel pagar vale aqui pra vocês de casa. Porque eu sei que o pessoal adora quando ele dança. Quer dizer, quando ele tenta dançar, né, gente? Que engraçado. Tem uma linha e uma agulha pra eu costurar esse negócio aqui, Jéssica? Mas caiu um botão de... Não. Tu não tem que dançar pra costurar, né? Ô, Samuca, agora a gente tem uma figurinista aqui na Record TV RS. Ela cuida do teu figurino. Ah, é? É. E ela prega botões? Ah, isso eu não sei se ela faz, mas ela cuida da... Se tu tá bem combinando... Vocês não têm percebido aí que o Samuel tem andado mais... Ah, quer dizer que ela tava com o vestido antes. Só um pouquinho, né, Jéssica? Não tô falando isso. Ah, não tô falando. Não coloque palavras na minha boca. Só diz que tu tá mais na estica, combinando cores, assim. Ah, quer dizer que eu não tava combinando antes, então. Mas eu também, ó. Eu também tô mais... Tô mais chique, né? Hã, hã? Olha aí, azul. Não achou? Tá, ficou muito chique essa roupa aí. Ah, eu tô chique? Você é figurinista agora? Claro. Olha, chique. Siss, vou te dizer. Ah, aí, aqui que vamos... Voltou de novo aquela história? Olha o venenoso. Olha como é que ele se vestia antes. Que gente, meu homem. Barbaridade. É, Samuel, olha, vou te dizer que eu acho que o pessoal lá no Arroba Record TV RS Oficial vai votar em sem barba. Deixa eu dar uma olhada lá. Porque com barba tá ruim a coisa. Ô, Jéssica, calma, calma aí. Deixa eu ver aqui nos stories do Arroba Record TV RS Oficial. Obrigado aí pro pessoal que conseguiu fazer, bater a meta dos 60 mil. Muito obrigado pelos seguidores da Record TV. Mas vamos mais, vamos bater o 61, 2, 3 hoje aí também. É, vamos lá. A gente quer chegar o 100, a próxima meta vai ser 100 mil. Ah, eu tô olhando o meu Instagram, daí não aparece. Claro que não, tem que ser, não dá recorde. Tá aqui, agora sim. Até leva, hein. Posso dar uma parcial aí, Samuel, com ou sem barba? 75%? Sim! É óbvio. Por que é óbvio? Porque com barba não dava, né, Samuel? Não entendi, seja mais específica, por favor. Não preciso ser mais específica que isso, né, venenoso? Com barba não dava. Não dava. Nossa. Ué, eu era repórter, quando comecei na reportagem aqui na casa, eu usava barba. Ainda bem que tu tirou então nessa... Barba e óculos. Quem foi que te disse que tu tinha que tirar a barba? Por isso me colocaram na madrugada. Pra não aparecer muito. Quem foi que te disse que tu tinha que tirar a barba? Ah, barbaridade. Ah, não sei. Não sabe? Não lembra? Não. Não teve nenhum anjo assim que te disse, melhor você tirar. Ah, quem foi que disse? Eu entendi quem foi que não disse, né? Todo mundo. Todo mundo falou, né? Todo mundo. Viu só? Não sou só eu que tenho razão. Todo mundo tem razão. É. Tá, vamos falar da vida dos famosos, porque tem mais fofoca pro pessoal de casa. Isso, chega de demoralizar, vamos falar de outros agora aí. Uma emissora de TV pagou 4 milhão de reais por uma entrevista com a cantora Adele. É. Só que a entrevista não aconteceu, Jéssica. Não, gente. E aí? Olha só. A emissora mandou o jornalista pra Londres pra entrevistar a Adele, né? Só que quando foi começar a entrevista, que agora é hora de... Momento Fazenda aqui na Hora da Venenosa. Roda a vinheta. Agora é a hora de falar da roça, Samuca. Vamos lá, então. Porque hoje tem formação de roça, Samuca. Hoje tem formação de roça. Ao vivo com Adriane Galisteu, a partir de 15 para as 11 da noite. E ontem nós vimos a prova de fogo. O segundo colocado acertou 14 peças. E com 16 acertos, quem vai causar na formação da roça é você. Gabaritou, hein? Foi chique, mostrou memória e tudo. É você que vai levar o lampião pela primeira vez. Aline! Parabéns, Aline. Arrasou. Pode colocar o colar, Aline. Vai lá. Obrigada! Obrigada, Adriane! Olha lá seu colar. Põe aí, gata. Vai ficar mais linda ainda. Vou ver a roída. Tá vendo? É assim. Arrasou pro lampião. É a fazenda. Fazendo aquela diferença. Coloca o colar. Coloca o colar. A Aline tava eufórica. A Aline venceu o Bill e também a Milady Mihaly na prova, gente. Que era de memória. Ai, ai, ai. Prova de memória é complicada, hein, Samuka? Ah, eu não sou muito bom dessa memória. Bah, olha. Eu, mais ou menos. Mais ou menos. Só que ali na tensão do jogo é muito mais difícil do que esses joguinhos de memória. Que a gente joga aí no chão, né, com as cartilhas. É muito diferente. Olha lá. Ainda tinha uma piscina de bolinhas que eles tinham que passar por lá e pegar as peças. Nossa senhora, gente. Doideira, doideira. E a Aline foi a grande campeã. Ah, hoje à noite, então, a gente vai ver qual vai ser o resultado disso tudo. Porque a Aline tem dois poderes em mãos. Tem o poder da chama vermelha e o poder da chama amarela. Ela escolhe um e dá o outro poder para outro peão. E estes poderes podem mudar a ordem do jogo. Pode mudar a roça, pode mudar muita coisa, né, gente? Então, hoje à noite, 15 para as 11 da noite, você não pode perder a Fazenda ao vivo com a apresentação de Adriane Galisteu. Emocionante. Sim, 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 sim. Não dá pra perder. Quem será que o rico vai indicar para a roça? Pois é, eu não sei. Quem será? Será que ele vai indicar a Daiane? Eu ouvi ele comentando lá que ele ia indicar o MC Gui. Mas não sei se vai, porque até chegar no dia da roça eles mudam muito de opinião, né? Pois é. Vai saber. Hoje à noite, então, aguarde. Aliás, hoje à noite, tem novidade. Aqui na tela da Record TV, é a estreia de A Bíblia. Você vai ver grandes histórias das nossas novelas que contam como tudo começou. Roda aí. A partir de hoje, nove da noite. Você vai ver grandes histórias das nossas novelas que contam como tudo começou. É por isso que eu acho você perfeita pra mim. O paraíso de Adão e Eva. É tudo nosso. Tudo, menos aquela árvore ali. Se comermos o seu fruto, morremos. E as dificuldades de uma nova realidade. A partir de hoje, nove da noite. Foi a serpente que me enganou. A Bíblia. A criação. Perdemos tudo. Por sua culpa. Eita! É um sucesso atrás do outro, né? Acabou de gênese. E nessa nova produção, Jéssica, a gente vai acompanhar um compilado de episódios, né? É épicos com os principais acontecimentos bíblicos. É hoje, Jéssica! Logo após o Jornal da Record, aqui na tela da Record TV. Eu não vou perder. E tu, Jéssica? Eu também, com certeza. Assim como não perdi Gênesis, um capítulo. Agora, gente, olha, deixa eu falar de um sucesso. O sucesso que tá fazendo o Lift Face. Muitas pessoas estão ligando pra agradecer. Mas hoje, o meu abraço é especial pra dona Anne, que presenteou a mãe com o Lift Face. A mãe dela tinha passado por um tratamento de câncer, gente. Que tinha maltratado muito a aparência dela. E hoje, ela ligou pra agradecer e dizer que o Lift Face devolveu a alegria pra mãe. Também já curada da doença, graças a Deus. A mãe está super bem. Feliz da vida e com a aparência de jovem outra vez, né, Luciana? Exatamente, Jéssica. Olha, é muito bom quantas pessoas passam por situações difíceis, como uma doença grave, separação no casamento e acabam perdendo total autoestima. Eu vejo muitas mulheres que são lindas, mas não se cuidam. E isso deprime a mulher. Deixa a mulher infeliz, insegura e o rosto é o cartão de visitas. A gente, você precisa se cuidar. E é muito bom poder se olhar no espelho e gostar do que você está vendo. Então, se você está precisando mudar a sua vida, ficar mais linda, mais jovem, atraente, receber elogio do marido, namorado, todos os dias, peça hoje o seu Lift Face. Porque com apenas duas aplicações diárias, ele faz a troca de pele. Remove todas as rugas, manchas, olheiras e deixa você linda. E tem mais. Ligando agora, nós vamos liberar 100 linhas com desconto nunca feito antes no Brasil. Liga 0800-601-610-5. Entrega grátis e parcelamento no cartão, Jéssica. Liga agora, 0800-601-610-5. Lift Face vai te ajudar. E agora é o momento muito esperado, Samuel. Hora dos vídeos mais bombados da internet. Roda a vinheta, Samuel. Roda a vinheta. Não, faz melhor, né, Samuca? Poxa, toda vez eu tenho que pedir a animação. Vai. Tá bom. Essa animação, né? Então, vamos lá. Olha aí. Parece até o erro de cálculo deste vivente, que resolveu dar um mergulho, mas se deu mal. Olha aí. Quero ver essa história. Gente! Como assim? Mas não é possível que ele fez isso. Não. Errou. Esse molhou de cabeça. Como é que é? Errou. Não, gente. Deu de cara na areia. Fez aquela esfoliação natural, né? Não é possível, meu. Não precisou do Lift Face. Ele fez aquela esfoliação. Nossa Senhora. Bom, o que que é isso? Marquinhos, essa é boa, hein? Não. 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 Não, né? E saiu caminhando ainda. Tranquilo. Errou, de boa. Sereno. Tipo, não foi comigo. Mas é aquela coisa, né? Na frente dos amigos, ele fica corajoso. Não foi nada, pessoal. Aí depois... Mamãe. Todo esfolado, pobrezinho. Zé Muka, tu já viu na vida algum cachorro preguiçoso? Ah, já vi cachorro preguiçoso. Já? É, fica deitadito num canto. Mas igual a esse, com certeza, tu não viu. Mas vai ver agora. Roda aí. Não. Não. A gente a preguiça é tanta, que ele nem se levanta pra tomar água, gente. Tomando água, morro abaixo. Nunca tinha visto isso, meu. Não. Deve estar mais entrando no focinho ali do que na boca. Isso é má vontade, não é preguiça. Olha ali, gente. Que barbaridade. Não, 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 não. Não dá pra acreditar, né? O mais preguiçoso que tu já viu, né, Samuel? Ah, com certeza. Vai inspirar muita gente. Esse cachorrinho aí, hein? Deitadito. É verdade, Tchê. Não, não dá pra acreditar, né? Esse sim é o... Se faz de leitão pra mamar deitado, o cachorrinho. Ô, Samuka. Ah. Olha só, a gente vê tantas invenções por aí, né? De novas tecnologias pra celular e tudo mais. Muitos à prova d'água, né, Samuka? Sim, celular à prova d'água. Aí, esse moço, que é muito melhor do que qualquer invenção. Ué? Ele encontra a solução. Olha aí. Aí o cara estuda, não sei quantos anos, na faculdade de Harvard, de lá dos infernos dos Estados Unidos, pra inventar aquela engenhoca. Aí o baiano, com o ensino médio completo, vem e faz uma obra de arte dessa, vai e pode vir a chuva que vinher, papai, não molha meu celular. Aí o cara estuda... Pode vir a chuva que vinher, papai. A chuva que vinher. Ah, a chuva que vinher, que não molha meu celular. O problema é ele mexer no celular, né, Samuel? Ah, é, tem essa. Vai ter que tirar ele e agarravar. Eu acho que fica aberto por baixo, ele consegue colocar a mão ali por dentro, né? Sim, mas e se tiver chovendo, igual vai molhar, né? Ah, não tem uma gotinha d'água só. Ah, fala certo. Fala certo, o que que é, Vinícius? Pô, Jéssica, o cara inventou, vai inventar alguma coisa pra poder falar dele. É, eu só tô dizendo que a invenção dele tem falhas. Não tem. Ah, não tem? Não tem falhas. Tá bom. Ô, Samuca, vai, eu acho que pastel é bom, né? Eu adoro pastel, nossa, adoro pastel. Mas esse pastel tava ruim, hein, porque nem a Pandora quis comer. Olha aí. Cadê o som? Digamos que tá um pouquinho passado. Gente, a polícia acabou de ser noção no pastel que eu fiz. Ó, eles comeriam. Pandora, você comeria, Pandora? Você comeria o pastelzinho? Com o pastelzinho? É, cara. A polícia acabou de ser noção no pastel. Um pouquinho passado. Tadinha da Pandora, gente, quase vomitou o cachorro, já tava ali, já queria abacanhar aquele pastel todo queimado. Ô, que horror. Olha, vou te dizer, cada uma. Quero te pedir atenção agora pra você assistir o que a Nacional G3 preparou pra ti. Olha a dica. Olá, pessoal. Meu nome é Murilo. Eu andei tendo uns problemas financeiros, fiquei desempregado, adoeci. O ano de 2020 foi muito difícil pra todo mundo, eu acredito. Eu resolvi procurar a Nacional G3 e ela foi fundamental pra resolver meu problema com a instituição financeira. O meu financiamento foi quitado em cerca de 12 meses e eu tive uma economia de quase 80%. Por isso, eu recomendo a Nacional G3. Só? E tu tá com dificuldades pra pagar o teu veículo? O cartão tá estourado? A Nacional G3 negocia a tua dívida e oferece as melhores soluções. A Nacional G3 não cobra valores à vista, tem atendimento presencial, assistência jurídica, quitação antecipada e descontos na quitação. Tem experiência de mais de 10 anos e está presente nas maiores cidades do Brasil, realizando 120 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Não é revisional, é Nacional G3. Ligue agora, 0800-888-3211. Pra encerrar, só o último vídeo pode ser? O moço que achou que era pra cantar, mas não era. Olha aí. Força pra fora, ó. Ele tá brincando com o bacola, Ju? Aham. Pera aí, você tá tentando. É o seguinte, eu vou explicar pro senhor, você tem que encher o pulmão e soprar aqui nesse bocado. Não tá pra cantar não, vamos lá. Não, 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 não. Bora lá. Tem que levar a sério o bafô, né, com o moço. Nem precisava, né? Tava aí totalmente alcoolizado, né? Olha aí os vídeos mais bombados na internet. E a gente encerra por aqui. Beijo no seu coração, amanhã eu tô de volta. Tchau, Samuel. Deixa eu mandar um beijo pra Terezinha de Lourdes, o marido Evandro Menezes, o filho Luiz Carlos e a Nora Dionísia. São moradores aqui no bairro Santa Tereza. Querida, a Terezinha tirou um retrato comigo lá no Parcão no final de semana. Beijo pra ti, querida. Tchau pra vocês, até amanhã. Tchau. 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 Tchau.